É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas o que tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse comigo ela esquece Imagina se ele sombesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse comigo ela esquece Imagina se ele soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Vai gravar tudo ao vivo É bem cedo, papai Então daremos traduções e eventos A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote E aí